Olá pessoal, e vamos a mais informações do caso Naim. A morte do cantor Naim é um dos assuntos mais buscados no Google, e a polícia tem trabalhado bastante e com muita cautela para desvendar esse mistério. Novas informações e imagens da madrugada do dia 13 foram divulgados onde os funcionários da companhia telefônica disseram ter visto o corpo de Naim pela janela. Três da manhã é quando os funcionários encontraram o cadáver do Naim e avistaram por uma brecha da janela. A certeza que a polícia já tem até agora é por meio de mensagem de WhatsApp, é que uma e meia da manhã o Naim ainda estava vivo. O que se suspeita é que a morte tenha acontecido nesse período, entre uma e meia da manhã e três e meia da manhã, até o corpo ser encontrado por funcionários de uma empresa de telefonia que faziam reparo na rede do local e teriam visto por meio da janela o corpo caído no chão. Na escada, veja bem a importância da gente tomar cautela nessa história. Da hora em que o Naim se despede da esposa, da ex-mulher, eles estavam tentando uma reconciliação, eles estavam tentando reatar o relacionamento. O que acontece, ela já está na casa dela pela mensagem. O que acontece daquele momento em diante, é isso que a polícia nesse momento de São Paulo está tentando identificar, está tentando explicar. Dá uma hora e trinta às três e trinta da manhã, o cantor dorme no segundo andar da casa. Já sabemos que ele desceu. Por algum motivo, ele desceu. O celular do Naim já se encontra com a autoridade policial e foi recolhido pelo delegado para passar por uma perícia de acordo com a reportagem do Cidade Alerta. E um detalhe que chama a atenção, e chamou a atenção da autoridade de acordo com a reportagem. Corpo cadáver na escada, uma escadaria de mármore, de granito, uma casa antiga, caído no meio da escada e as calças abaixadas, as calças na altura das canelas, calça jeans que ele estava usando, e não um pijama. É bem mais provável tropeçar em uma calça de pijama, do que em uma calça jeans. E isso chamou bastante atenção, e surgem algumas perguntas. Ele desce, ele tinha internet boa lá no andar de cima, possivelmente onde é o quarto. O que ele foi fazer uma hora e trinja da manhã lá embaixo da casa? Qual a necessidade dele descer para o primeiro piso? O que será que possa ter acontecido nesse dia? A polícia não descarta nada, por isso as investigações estão sendo muito cautelosas. O delegado Daniel está colhendo todas as informações necessárias e provas, e não descarta se foi um acidente ou homicídio. A causa da morte de Nain não está totalmente esclarecida, e está aguardando o laudo ficar pronto. No dia da morte do cantor Nain, a casa estava vazia, sem sinais de arombamento ou violência, a televisão de um dos quartos do andar superior ligada em frente a um sofá, e as luzes do quarto e da escada acesas, com o corpo do cantor Nain caído em decúbito ventral sobre a escada, consta o boletim. O caso foi registrado como morte suspeita, e a principal linha de investigação é de que tenha sido uma morte acidental ou mau súbito. A polícia aguarda os laudos da perícia e do Instituto Médico Legal para esclarecer a causa. Apesar disso, o delegado informou que a polícia também investiga outras hipóteses para tentar esclarecer a morte do artista, além de natural, também é apurado. Se Nain teve uma morte acidental ao tropeçar e cair, e ainda se foi vítima de algum crime como homicídio. Não posso descartar também se Nain tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu, ou ainda se ele foi empurrado por alguém, falou Bressan. O próprio Instituto Médico Legal irá apontar se ele ingeriu alguma substância tóxica, que poderia ter relação com a morte dele. Tem muita coisa para ser investigada. Ele pode ter tido um infarto ou um acidente vascular cerebral. Quem apontará isso será o laudo, afirmou o delegado. Andréia usou as redes sociais para compartilhar um emocionante desabafo. A ex-mulher do cantor, que ensaiava retomar o casamento de 13 anos, afirmou que a notícia do falecimento, no último dia 13, foi como acordar de um pesadelo, uma dor absurda, escreveu. Nesses 10 dias parece que parei no tempo, quando acordei de um pesadelo sem fim. Achei por um momento que não iria sobreviver, mas sobrevivi. Perder alguém que amamos, é uma dor absurda, e às vezes nenhum consolo parece suficiente. Andréia ainda contou que permanece de luto, buscando seguir a rotina depois da perda do amado. Achei que voltaria a ser a mesma pessoa, mas descobri que após uma perda, é impossível ser aquela pessoa de antes, pois tudo ao meu redor é diferente. Achei que o tempo amenizasse o luto, mas descobri que depende mais de mim do que do tempo. A dor é profunda, mas procuro encontrar consolo nas lembranças felizes que construímos juntos. Agradeço imensamente o apoio e carinho de cada um de vocês, pois foi fundamental para todo esse processo, e espero que a luz dele continue a guiar meus passos, declarou. Uma linda e emocionante declaração. Agora me diz uma coisa, esse mistério da morte do cantor Naim realmente será solucionado? Comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós. O que é o que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal.